. 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 esse teste, trocar o alvo, porque os dois primeiros esparos eles deram fora, eu não sei se foi a pegada aqui no gatilho, ou se foi o fato de ela estar parada nesse tempo, eu só tirei aqui e a gente já começou a fazer o teste, não fiz mais nada, vamos ver o que acontece, vamos fazer mais cinco lá, segundo teste é os 50 metros e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ok, está aí, simples claros E esse aí é o resultado Dela a 50 metros Vamos lá para Os 80 agora Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E acompanhe aí. Dá aquela força para que a gente continue fazendo vídeos igual a esse aí. Forte abraço. Até mais.